Barreiras do Tice, hoje estamos tendo a oportunidade de receber ele, Gessero, o cara que é, segundo ele, prefeito de Barreiras. E aí, tá aqui no aeroporto de Barreiras, resolvi entrevistar e ouvir dele sobre essa situação. Fala aí um pouco pra nós. Boa tarde pra todos vocês que nos assistem. Chega mais pra perto, cara. Pela primeira vez que eu chego aqui nesse patrimônio e fui convidado e fiz a minha visita a todos e digo pra todos vocês sobre o procedimento, a realidade, o futuro. Tudo aquilo que tivemos de bom nessa cidade, a primeira vez que eu me inscrevi na minha história política-manicipativa dessa cidade de Barreiras, eu escrevi meu nome. Falei que sou Jacirio Guedes Miranda, contei a minha verdade, fiz a minha campanha, cumpri com a minha honestidade, fui eleito como prefeito e representante dessa grande cidade que é Barreiras e tive essa oportunidade. Então me inscrevi e fiz as minhas relações do meu nome e falei que sou o verdadeiro homem, sou o representante dessa cidade. E por que que Antônio Henrique tá no cargo? Porque ele tá assumindo uma oposição de uma direção, de um segmento de honestidade, né? Significa porque o motivo da minha família tá cansada, eu entrei na política também meio cansado, ele mais velho, mais desenvolvido, escrito na história. Você tirou quantos votos na eleição passada por motivo de infecção, de condição, né? Quantos votos você tirou? Eu, na primeira eleição, eu tirei 29 mil e 310 por aí, né? E nessa eleição agora eu tive 39 mil e 532. Então você tirou mais votos de quesito Jusmaria e Antônio Henrique. Com certeza, eu fui eleito porque... E a outra pergunta que eu falei, qual o seu partido hoje? Meu partido hoje, eu comecei no... No PSOL? Não, eu comecei no... No PDS. Eu comecei no PDS. Fui eleito a primeira vez no PDS e agora eu tô no PSC. Que é uma nova história. PSC? O PSC é uma nova história. Foi um programa tirado do meu coração pra contribuir com todos os barreirenses e todas as pessoas que... Vai ser candidato novo? ...desbastado essa opinião. Claro que sim. Fui candidato duas vezes, fui eleito a prefeito de Barreiras. Eu parabenizo a todos os barreirenses, a todos que nos assistem e a todos que nos têm esse prazer, essa vontade de nos ouvir a gente falar, lutar, brigar pelos direitos da cidade. E para deputados, já votar em quem? Nós estamos aí, queremos apoiar aí, sabe? Que eu selecionei esse... Eu selecionei um candidato aí, eu esqueci o nome dele agora. Antônio. Antônio, 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 Antônio Júnior. Agora ele disse que ia colocar, ele disse que ia colocar, sabe? Ele disse que ia colocar Antônio Pedrosa. Então, aonde ele estiver, eu tô. Então, nós estamos aqui pra receber ela e receber todos os que estão aqui. Muito obrigado. Eu quero agradecer você de coração por estar participando com isso. Tá? Forte abraço. Fecha a conta e passa a régua.